Alô, são aí pro Ita Luviana, direto de SP Oi, mais uma vez Sinto que tá guardando Um sentimento ruim Algo que não tem fim E tá me incomodando Fui injusta demais Falei toda a verdade Você pouco gostou, chorou e defamou Teu nome na cidade Será que você tá de mal comigo? Quem errou foi o cúpido Que acertou em alguém melhor do que você Não vem dizer que não sofri Chorei, passei castigo Com esse amor mal resolvido Espero que supere e pare pra rever Vai entender Que quando você esfria o amor Vem outro pra crescer Oi, mais uma vez Sinto que tá guardando Um sentimento ruim Algo que não tem fim E tá me incomodando Fui injusta demais Falei toda a verdade Você pouco gostou, chorou e defamou Meu nome na cidade Será que você tá de mal comigo? Quem errou foi o cúpido Quem acertou em alguém melhor do que você Não vem dizer Que não sofri Chorei, passei, passei castigo Com esse amor mal resolvido Espero que supere e pare pra rever Espero que supere e pare pra rever Espero que supere e pare pra rever Vai entender Será que você tá de mal comigo? Quem errou foi o cúpido Que acertou em alguém melhor do que você Não vem dizer Que não sofri E chorei, passei castigo Com esse amor mal resolvido Espero que supere e pare pra rever Vai entender Que quando você esfria o amor Vem outro pra crescer Como eu fui entregar meu coração Pra alguém assim Eu pensei Que um dia você fosse o melhor pra mim Mas nessa vida eu sei Que tudo um dia passa E os poucos Vai perder a graça E vai pagar O que me fez Eu sei Você vai Beber cachaça em um vasinho Fuleiragem chorando por mim Vai sofrer Quando eu estiver beijando Em outra boca E vem que eu te esqueci Você vai Beber cachaça em um vasinho Fuleiragem chorando por mim Vai sofrer Quando eu estiver beijando Em outra boca E vem que eu te esqueci E vem que eu te esqueci De aceitar meu coração Pra alguém assim Eu pensei Que um dia você fosse o melhor pra mim Mas nessa vida eu sei Que tudo um dia passa E aos poucos vai perder a graça E vai pagar o que me fez Eu sei Você vai beber cachecinho Basinho, fuleiragem chorando por mim Vai sofrer quando estiver beijando Em outra boca e ver que eu te esqueci Você vai beber cachecinho Basinho, fuleiragem chorando por mim Vai sofrer quando estiver beijando Em outra boca e ver que eu te esqueci E ver que eu te esqueci Eu vou sair, vou beber, vou curtir Encher a cara nos bares por aí A gente tá junto, vivendo separados Já faz algum tempo que estamos ilhados O nosso corpo já não sente mais nada Estamos dormindo em camas separadas Se vem outros amores Estou preparada Se não quer me amar Arrume suas malas, pode ir embora Eu já chamei o Uber e te espera lá fora Tô decidida, não aguento mais solidão Se não quer me amar Arrume suas malas, pode ir embora Eu já chamei o Uber e te espera lá fora Tô decidida, não aguento mais Tô decidida, não aguento mais O teu amor já não me satisfaz Segura! Eu vou sair, vou beber, vou curtir Encher a cara nos bares por aí A gente tá junto, vivendo separados Já faz algum tempo que estamos ilhados O nosso corpo já não sente mais nada Estamos dormindo em camas separadas Se vem outros amores Estou preparada Se não quer me amar Arrume suas malas, pode ir embora Eu já chamei o Uber e te espera lá fora Tô decidida, não aguento mais solidão Se não quer me amar Arrume suas malas, pode ir embora Eu já chamei o Uber e te espera lá fora Tô decidida, não aguento mais Se não quer me amar Arrume suas malas, pode ir embora Eu já chamei o Uber e te espera lá fora Tô decidida, não aguento mais solidão Se não quer me amar Arrume suas malas, pode ir embora Eu já chamei o Uber e te espera lá fora Tô decidido, eu não aguento mais O teu amor já não me satisfaz Não adianta a sua boca arrependida Vem gritando um gol Porque eu sei que depois do rolê Cê vai bater na minha porta Hoje eu vou fingir que não conheço a cara Pois lá no fundo eu sei que tu não vale nada Vou botar outro em minha cama Tentando te esquecer Já que você não me ama Como eu amo você Então não me julga E não me joga praga Só tô fazendo o que você fez A diferença é que não iludo o ex Então não me julga E não me joga praga Só tô fazendo o que você fez A diferença é que não iludo o ex Eu já tô cansado de ser o seu talvez Não adianta a sua boca arrependida Vem gritando um gol Porque eu sei que depois do rolê Cê vai bater na minha porta Hoje eu vou fingir que não conheço a cara Pois lá no fundo eu sei que tu não vale nada Vou botar outro em minha cama Tentando te esquecer Já que você não me ama Como eu amo você Então não me julga E não me joga praga Só tô fazendo o que você fez A diferença é que não iludo o ex Então não me julga E não me julga E não me joga praga Só tô fazendo o que você fez A diferença é que não iludo o ex Eu já tô cansado de ser o seu talvez A loção caiu da mídia Isso é Brenna Kelly pra relembrar os sentimentos, bebê Ateliê da Lena Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama chuada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cê abre naquele Cê abre naquele O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama chuada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Descerro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Descerro gostoso